Para o setor agrícola, o Laboratório Insectário do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário produziu só neste ano 5.500 cartelas de tricograma. O produto serve para combater a lagarta do cartucho do milho, conforme informou o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente. A cara cartela mede aproximadamente 5 centímetros por 3 centímetros de maio e é crucial na luta contra a lagarta do cartucho do milho, uma praga considerada nova na ilha e no país, explicou o representante do Ministério da Agricultura e Ambiente no Conselho de Ruaira Grande de Santo Antão. O laboratório, segundo o relato delegado, está a funcionar muito bem há aproximadamente três anos. No entanto, afirmou que a delegação está a aguardar a vinda de um técnico chinês a Santo Antão que ajudará a melhorar a produção de tricograma e também de outros inimigos naturais produzidos no laboratório. A mesma fonte deu como exemplo que também são produzidos inimigos naturais para combater pragas na cana-de-açúcar e na bananeira. Este responsável garantiu que os técnicos do INIDA são competentes e têm feito um excelente trabalho, embora seja necessário criar melhores condições.